Tenho oito processos, 8.525.67.2011.77. Recurso administrativo interposto pela Light Service de Eletricidade S.A. em fase do áudio de fração número 20 de 2012, lavrado pela S.F.E. referente à fiscalização para verificar a conformidade dos índices de qualidade de teleatendimento em relação às metas estabelecidas na resolução normativa 3.63 de 2009, referente ao ano de 2010. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Srs. Diretores, é um caso semelhante ao anterior, que a empresa também não atendeu os indicadores de qualidade de teleatendimento, os três em diversos meses. Aliás, a exemplo do caso anterior, as duas multas parecem elevadas, porque foram vários meses de não atendimento. No caso específico, a multa aplicada é de mais de R$ 1.500.000. É o relatório de maneira bastante simplificada. Procuradoria. Mesmo a forma do caso anterior, na visão da Procuradoria, não há excludente responsabilidade, de forma que, reitero o teor do parecer 289-2012, opino pelo conhecimento e não aprovimento do recurso. Vou ler a não conformidade. N1, a lágrima não cumpriu em 2010 as metas daqueles três indicadores, no caso do INS para os meses de janeiro, fevereiro, outubro e novembro, o IAB para os meses de janeiro, fevereiro e novembro e o ICO para os meses de fevereiro, abril, julho, setembro e dezembro, definidos no inciso 1 a 3 do artigo 10 da Resolução 363-2009. A empresa, em sua manifestação, alega primeiramente que o ano de 2010 foi um ano atípico para o Estado do Rio de Janeiro e que as transgressões ocorreram devido ao aumento do número de ligações ao seu calceno. A justificativa para a violação dos índices INS e AB, segundo a LAID, foram as fortes chuvas e ventas que assolaram o Rio de Janeiro no meio de janeiro e fevereiro. Segundo a empresa, em janeiro apenas dois dias foram considerados típicos, sendo dez em fevereiro. Dez dias típicos em fevereiro. A SFE, na exposição do motivo, informou que os dias atípicos, por exemplo, do caso anterior, foram desconsiderados do cálculo. Também entendeu a SFE que as eventuais medidas corretivas, posteriormente tomadas pelo funcionário, não há exime da responsabilidade pela transgressão. Oportuno salientar que os índices lançados no relatório de fiscalização foram obtidos a partir de informações prestadas pela própria concessionária e que, mesmo após a exclusão dos dias atípicos, a recorrente não conseguiu atingir os índices indicados no parágrafo terceiro do artigo 9 da Resolução 363-2009. Em relação à violação do ICO, nos meses de fevereiro a abril, a distribuidora alegou que não é razoável que seja penalizado com base em dados não confiáveis enviados pela operadora de telefonia. Em questão da credibilidade dos dados fornecidos pela operadora de telefonia, trata-se de uma discussão entre a Light e a operadora, devendo os riscos inerentes, seria objeto da imitigação no âmbito das partes e não com o envolvimento do consumidor de energia elétrica. Se a operadora não atendeu às suas expectativas, o risco é de exclusiva responsabilidade da concessionária. A Light questionou o enquadramento da inflação, que na sua ótica, o correto seria no inciso 3 do artigo 4 da Resolução 63-2004. Entendo que o questionamento é, de certa forma, controverso. Mas esse é o tema daquela discussão que já tivemos lá um ano atrás, só indo na penúltima linha desse mesmo parágrafo, porque a Procuradoria entendia inicialmente, assim como a Light, mas esse argumento foi superado, tendo prevalecido o enquadramento tal como agora procedido pela SFR. Além disso, a SFR tratou de forma muito transparente o tema, e esse eu coloco nos votos que têm essa controvérsia, porque, na realidade, o tema é tão transparente que ele resulta de uma equação que é fácil de reproduzir. Assim, entendo que a dosimetria aplicada pela SFR, conforme o detalhamento que consta da exposição do motivo aí, está adequado e corresponde a 0,229% do faturamento da recorrente, de um máximo de 1%. Diante do exposto, que é contra o processo 48500256721177, voto por conhecer e numérico, negar o provimento a recurso da Light, mantendo na íntegra a decisão constante do AI 020-2010, tem um dois a mais aí, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 1.579.150,80, valor esse que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. Eu voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, de tudo decidir por conhecer e numérico, negar o provimento de recurso da Light, serviço de eletricidade, mantendo na íntegra a decisão constante do auto de inflação 20, deve ser 2012, não é, não é, 2010, 2012, o ano deve ser 2012, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 1.569.150,80, Até o próximo.